Oi pessoal, estou aqui com o Prisma 1.4, vou fazer uma breve avaliação dele O carrinho como vocês podem ver, não tem banco de couro, mas é um carrinho completo Esse aqui não tem ar-condicionado, é aquele 1.4 Joy Que foi lá do Prisma 1.4 da Chevrolet É um carro muito bom, meu pai comprou esse carro zero E assim, ele está com 156 mil e alguns quebrados aí rodados Quase 157 mil E esse carro apresentou pouquíssima manutenção E quando apresentou, eram peças que é a reposição normal de cada carro, entendeu? Nada de coisa séria Todas as peças faziam parte das revisões de acordo com a quilometragem Eu não tenho nenhuma crítica com esse carro De acordo com a proposta que ele oferece É um carro muito bom O motor 1.4 Tecrono Flex A Chevrolet é muito valente Entendeu? Então eu não tenho Nenhuma queixa a fazer desse veículo Estou dirigindo ele aqui É um carro extremamente macio A suspensão dele é macia Confortável Entendeu? Ele Tem um freio bom Entendeu? Ele tem um freio bom Né? De acordo com a sua motorização, né? Com a sua proposta O freio desse carro é bom Não é um freio ruim A suspensão dele balança um pouco A única Queixa que eu tenho é que a suspensão dele é É mole Mas Fora isso É um carro extremamente Confiável E Bom pra você andar no seu dia a dia É um carro também que O consumo é muito bom Né? Faz os 13 dele aí 13, 14 Dá pra fazer até mais Se você andar bem devagar Bem tranquilo Dá pra você fazer até mais É porque eu tenho um pé um pouco pesado E o Prismo Me surpreendeu Né? Porque é um carro muito bom Pela proposta dele É... O espaço interno dele Não é... Não é aquelas coisas, né? A perna fica muito aqui, ó Apertada Porém, assim É um carro pequeno, né? Pessoal É um carro... É um carro estreito Então, assim... Esse carro não é aquele carro pra você É... Buscar um espaço interno muito grande Né? Queria andar com muita gente Muita bagagem dentro dele É um carro, assim Que pra quatro pessoas Se for fazer uma viagem curta Né? Com as malas O porta-malas dele é grande Né? Se você for fazer uma viagem curta Não muito distante Dá pra você ir tranquilo Voltar Entendeu? E... O que eu tenho pra falar do Prismo É que quem tem vontade De ter um Prismo 1.4 Que tiver aí 15 mil reais Pra comprar um carro Eu indicaria um Prismo Né? O Prismo 1.4 É um carro excelente Pra... Pra quem estiver aí Procurando Né? Se você encontrar um bem Conservado Bem cuidado Igual esse daqui Do meu pai É bem conservadinho Tem uns detalhes aqui No volante Mas é um carro Bem conservado Inclusive ele tá vendendo Esse carro É, mas Pretende comprar um mais novo Né? Não sei se o mais novo É tão bom quanto esse Vou me informar Depois eu passo pra vocês Nos outros vídeos Mas é isso aí galera Quem estiver querendo Comprar um Prismo Né? É uma opção muito boa Nesse mercado de carros Até 15 mil Né? Com motorização de 1.4 E até 1.6 O Prismo Né? Ao meu ver É a melhor opção De acordo com Com os carros Que tem aí no mercado Beleza? Mano, atenção barata Carro econômico E confiável Abraço aí galera Até mais Tchau Tchau